E foi enterrado ontem o corpo do homem que morreu após sofrer um acidente de trabalho enquanto estava ali trabalhando em uma usina sucro-alcooleira de Meridiano. O acidente foi na madrugada de domingo. A Carla Esquizato é quem chega agora com esse caso pra gente. Ô Carla, boa tarde já, boa tarde. Me fala uma coisa, como que foi esse acidente de trabalho? Oi Rodolfo, boa tarde pra você e pra todo mundo que nos assiste. Olha, o trabalhador fazia a limpeza de uma esteira de moenda de bagaço de cana quando ele teria então desequilibrado e caiu. Ele foi esmagado pela máquina, viu Rodolfo? Esse acidente então foi registrado na madrugada de domingo. O Ronaldo Zamoraro de Freitas, ele tinha 40 anos e era morador de Meridiano. Equipes do SAMU foram acionadas, foram até o local rapidamente na usina, mas infelizmente como o local era de difícil acesso, já que a máquina tem aí uma altura de 5 metros, eles já retiraram o homem sem vida. Uma perícia foi realizada pra apurar as circunstâncias da tragédia. As autoridades investigam agora se houve falhas de segurança no ambiente de trabalho que possam aí ter contribuído para o acidente. Por meio de nota, a empresa informou que está apurando as causas do acidente junto às autoridades locais. A companhia lamentou o ocorrido e disse que está prestando apoio aos familiares do profissional. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria informou também, por meio de nota, que acionou o departamento jurídico e que está acompanhando de perto as investigações para que as responsabilidades sejam apuradas. A Polícia Civil também abriu inquérito para investigar as causas desse acidente e a gente continua acompanhando. Como você disse, o corpo desse homem foi enterrado no domingo mesmo, viu, Rodolfo? Lamentável, né? A gente lamenta muito o incidente, deseja muita força aí pra família e precisa realmente ser apurado. Apurado, porque se houve alguma falha na questão da segurança de trabalho, precisa ser resolvido para que outros funcionários também não corram risco de vida. Carla, obrigado pelas suas informações.